Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Matheus Lima Veloso e o seu livro Comumente Singular. Matheus Lima Veloso mora em São Paulo, é bacharel em Direito, tem 25 anos, é solteiro e seu escritor favorito é Machado de Assis. Já o seu livro é chamado Comumente Singular. O sentido de nossa existência material está escondida no dia a dia, nos pingos da chuva, no ar que se respira, nos detalhes que ignoramos pela pressa da vida capitalista, que de crise em crise vai nos roubando a sensibilidade e o próprio sentido em existir. Este livro foi idealizado como um manifesto, ou um grito para que se reflita sobre tudo o que se ignora, por toda a vida que se perde enquanto estamos imersos em um mundo de pressa, pressão, cansaço e tédio. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro do escritor Matheus Lima Veloso. Abre aspas. Poema. Por que eu escrevo? Escrevo para que todos riam, para que todos chorem, para que todos sintam pelo menos um pouquinho. Fecha aspas. O livro está à venda pela editora Mundru. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário, o Instagram é arroba Matheus Lima Veloso. Muito bem, livro falado, escritor comentado e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autora ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram, voltado para entrevistas. O projeto que gera resultados já teve mais de 500 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram MoniqueMM18 para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro, não me livro.